Música Muito boa noite, queria começar com vocês, hoje, com algo muito curioso, que aconteceu em 1942. Algo espetacular que aconteceu em 1942. Se a gente for olhar, Einstein, no ano de 1942, professor de física da Oxford University, Einstein deu uma prova para uma das classes nos anos finais da faculdade. Ano final, terminando a faculdade, o curso, Einstein aplicou uma prova para eles. De repente, um dos assessores de Einstein, professor Einstein, chegou para ele e falou, mas mestre, o senhor está dando para a gente, está dando para eles, para os alunos, a mesma prova que o senhor deu o ano passado. Assim fica fácil, né? A prova desse ano, o sonho de qualquer aluno, é a mesma prova que foi dada o ano passado. Mesmo as perguntas, Einstein respondeu algo maravilhoso. Disse Einstein o seguinte, sim, as perguntas são as mesmas, iguaizinhas. Só que esse ano, eu espero algo diferente das respostas do que eu esperava o ano passado. Porque eles estão mais velhos, tiveram mais um ano de aula, no caso, mais um ano de física, e a resposta que era suficiente para a mesma pergunta no ano passado, para esse ano, não é suficiente. Quando eu vi isso, eu falei, uau, que maravilhoso. A resposta que a gente teve o ano passado para perguntas, esse ano, talvez, a mesma pergunta merece uma resposta completamente diferente. Por quê? Porque é esperado em Oxford, na Oxford University, que a pessoa cresça. Na Universidade de Akadosh Baruch Hu, que nós vivemos, Baruch Hashem, hoje e agora, chamada Mundo, ele espera da gente, conforme o tempo vai passando, respostas diferentes. Um Yehudi, tem o presente, meus queridos, que Akadosh Baruch Hu espera, e na verdade é um presente maravilhoso, a cada ano, a cada semana, algo maior. água parada da dengue. Uma vida parada é triste. Hashem falou, Habibi, Mr. ou Mrs. Habibi, eu espero de você algo maior, para a mesma pergunta. E a gente tem algo mais maravilhoso ainda do que isso, é que fora que Hashem espera de cada um de nós um crescimento saudável, e com o tempo, Hashem dá para a gente o norte desse crescimento, que é nada mais, nada menos, do que o Teddy Bear de Akadosh Baruch Hu, que é o objeto de estimação de Akadosh Baruch Hu, que é a Torah Hakudoshah, a nossa Torah. E o tema de hoje, para a gente crescer ainda mais, é o seguinte, e o mais legal de tudo, meus queridos, é quando a gente estuda alguma coisa, isso por si só já vale um minuto de atenção, é que sem a gente perceber, a gente cresce. Só o fato da pessoa estudar, ele acaba crescendo, se ele se aplicar mais, se ele não se aplicar, um pouco menos, mas sempre a pessoa estudando, ele cresce, porque a gente ativa alguns neurônios que estavam dormentes, da mida X, Y ou Z que a gente escuta, sempre. O show de hoje vai por aqui, dois povos, famosos, que aparecem na Torah, e se não forem famosos, que fiquem agora, Amon e Muav, dois povos, aparecem na Torah Hakudoshah, Amon e Muav. Para a gente ter uma ideia, saíram desses povos, Ruth, que veio de Muav, Ruth, teve um filho chamado, teve um descendente chamado David, e David, tem um descendente em cada geração, pronto, para quando Hashem, achar correto, que ele se revele, vai se revelar, chamado Mashiach. A Torah, fala para a gente o seguinte, eu, a Kadosh Baruch Hu dizendo, não aceito absolutamente ninguém, que é proveniente de Muav, ninguém, e nem de Amon, esses dois povos, Hashem falou, eu não quero, que nenhum dos descendentes, homens, façam parte, do povo Yudi, para sempre, nunca mais, nem tenta, vim, nem tenta se converter, mesmo que for da forma certa, se você é de Amon, ou de Muav, Hashem falou, fora, out, cartão vermelho, e a pergunta é por quê? Hashem próprio responde para a gente, no fim do Sefer Torah, em Sefer Tvari, Aldevar, Asher Lokidmu, Etchem Belechem Ubemaym, porque, esse povo, esses povos, não receberam vocês bem no deserto, com pão e com água, porque eles também contrataram Bil'am, o que quer dizer isso? O Ramban, com N, nos traz uma luz, diz ele o seguinte, Moav, contratou Bil'am, para amaldiçoar o povo, na saída do Egito, durante o trajeto do deserto, Amon, que é o segundo povo, que também não era aceito, quando a gente estava saindo, do Egito, e trafegando pelo deserto, a gente teve que passar pela cidade, pelo país, como a gente quer chamar no deserto, pelo território, de Amon. E a Shem esperava, a gente vai ver daqui a um segundo o porquê, em um momento o porquê, que eles entregassem para a gente o quê? Uns petifurs, um refrigerante, uma limonada, não sei se era diet ou não, mas alguma coisa gostosa. E, eles não fizeram isso, eles falaram, olha, nem passem pelo nosso território, e pior, se a gente passar, a gente não vai dar nada para vocês, vocês não estão bem-vindos para cruzar nosso território, só de passagem. Agora, a pergunta, meus queridos, é, por que Amon e Moav não tinham que, ou contratar Bil'am para amaldiçoar a gente, ou receber a gente com uns petifurs, com snacks no meio do caminho, por quê? A resposta, olha que assustador, e até hoje, nunca pode se receber um homem de Amon e Moav, mulheres podem se converter e vir de Amon e Moav, mas homens não podem, por quê? Porque Avram Avino, pessoal, escutem com quatro ouvidos, Avram Avino foi sobrinho de Lot, era sobrinho de Lot, Lot, teve filhas, dessas filhas saíram Amon e Moav, ou seja, acompanhem comigo, já que Avram Avino teve um sobrinho chamado Lot, que teve filhos, e dez gerações depois, isso mesmo, o número dez foi falado de uma forma tônica, dez gerações depois, teve o povo passando no Egito, e esses descendentes, depois de dez gerações de novo, cada geração são, tá lá, trinta anos, são trezentos anos, um quis contratar Bilá para amaldiçoar a gente, descendente dele, e outro povo quis, não deixou a gente passar lá e não ofereceu nada para a gente passar, nem só cruzar o território deles e ficar por lá, só atravessar, não, deem a volta, e se passarem por aqui, vocês não são bem-vindos e a gente não vai servir nada para vocês, porque eles deveriam servir, porque são descendentes, de Lot, e nós somos descendentes de Avraham, e Avraham Avinu ajudou Lot, salvou Lot, cuidou de Lot durante sua vida inteira, quase, quer dizer o seguinte, o povo Eudê coloca no ex aeroporto Ben Gurion, saindo do Egito, sentido Israel, quarenta anos do deserto, estão saindo, Avraham Avinu lá atrás, algumas centenas de anos lá atrás, nós somos descendentes de Avraham Avinu, Avraham Avinu salva Lot da primeira guerra mundial, Avraham Avinu dá comida para Lot, Avraham Avinu dá dinheiro para Lot, Avraham Avinu dá, não menos importante, valores morais para Lot, e de repente, depois de dez gerações, Hashem fala, olha, peraí, o teu descendente Lot dez gerações depois não soube expressar uma gratidão pelo que foi feito com você há dez gerações atrás, disse Hashem, cartão vermelho, jamais Don Lavi, nunca mais, never again, nenhum descendente masculino, homem, de Amon ou Moab podem vir para o povo, porque feminino pode, porque quem tem que receber a gente, não para uma guerra, são os homens, não as mulheres, e quem contratou Bil'am, no caso lá, para um monte de sua gente, foi Balak, que era homem, então as mulheres, uma mulher pode vir de Amon e Moab, daí que a gente tem Ruth Amuaviá, David Amelich e Melech Amashir. Agora, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo um segundo, eu acho que não tem ninguém, talvez muito raro, que saiba o nome de qualquer pessoa dos nossos tatataravós dez gerações atrás, nem nome, nem onde morou, nem o que fez, nem nenhum detalhe, então, fiquei pensando, como é que Hashem cobra dos descendentes de Lot, dez gerações depois, por não ter recebido a gente no deserto, não gostar da gente, não ajudar a gente, só passar pelo território, servir uns petifursos, alguma coisinha, ou um sushi no dia de hoje, por que não? Porque eles deveriam, porque dez gerações atrás, o que aconteceu? Avram Avino ajudou teu antepassado, e se não fosse Avram Avino ajudando teu antepassado, você também não estaria aqui, décima geração depois. mas eu nem sei quem mora, quem era meu dez gerações atrás, cada um de nós, eu acho que a gente não sabe de ninguém, eu não sei pelo menos. A resposta é que Hashem falou, é, talvez a gente não sabe, mas sem aquele benefício, a gente não estaria aqui. E por um termo que a Torah preza muito, que é o título de hoje, Hakarat Atav, gratidão, nós, Amon e Moab, deveríamos ter bem recebido vocês, povo de Avram Avino, povo Yehudi. Proibido para sempre, por isso Hashem falou, isso, eu não aceito, disse a Kadosh Baruch Hu, mesmo que Hashem é muito piedoso, tem erros de Midot, nesse caso, essa Midah, Hashem falou, isso eu não perdoo. As mulheres, mais uma vez, podem, daí que veio o Melachamashir, a gente tem parênteses de novo, por quê? Para ficar bem claro, porque elas não tinham obrigação de sair e receber as pessoas, e guerras, etc e tal, então, elas estão isentas disso. Ou seja, se Avram Avino não tivesse salvo o loto da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial aconteceu há 100 anos atrás, mais ou menos, aconteceu muito antes, na época da Torah do Shá, haviam 5 reis contra 4, Lot foi capturado, Avram Avino deu sua vida, colocou ela em risco para salvar Lot. Por essa gentileza, por essa atitude, por ter salvo Lot, dado para ele sustento, ensinado ele tudo, merecia-se gratidão. Hashem disse, Midah Keneged, Midah reciprocidade, você não vai fazer parte da família de Avram Avino nunca mais, porque Avram Avino tinha muito forte isso nele. E olhem que interessante, pessoal, quanto é impactante essa Midah de Akaratatov, antes da gente já trazê-la na prática para os nossos dias. No fim do Sefer Torah, quase que terminando, Moshe Rabbeinu vai se despedir do povo, ele deixa algumas mensagens muito impactantes e marcantes. Uma das mensagens que Moshe Rabbeinu deixa para o povo, ele fala as seguintes palavras em Parashatazinu. Halashem tigmeluzot, povo Yehudi, é isso que vocês vão devolver para Hashem? E se sim, amnaval velochacham, é um povo bobo, não sábio. A que se refere? Isso. É isso que vocês vão retribuir de volta para Hashem, diz Moshe Rabbeinu? Sim, sim. Que povo idiota, disse Moshe Rabbeinu para o povo Yehudi. Agora, o que é isso? Dizurashi, Uramban, os fornos sem te olhar direito, os comentaristas explicam da seguinte forma. Halashem tigmeluzot, se depois de tudo que Hashem fez por cada um de nós no deserto, Egito, 40 anos, man, comida, bebida, seguro de saúde, roupa passada, no deserto, ar-condicionado de manhã, aquecedor à noite, sem conta para pagar. E aí vocês vão lá e esquecem de mim fazendo haverot? Halashem tigmeluzot? É isso que vocês vão devolver para mim? Amnaval velochacham, isso é chamado um povo bobo. Não é só pela haverá, óbvio que haverá é grave, a transgressão é grave, mas o ponto aqui é a falta de acarada tov, de gratidão, e também de lembrar tudo que Hashem fez para a gente. Como que você é capaz, entrando em Israel, atravessando a fronteira e se comportar dessa forma? Eu ajudei vocês, povo Ildi, e assim que vocês se comportam, o Moxarabeno, protagonista de Sefer Dvarim, fala para a gente, isso é um povo navale, um povo bobo. Quem se comporta assim? Por quê? Porque olhando pelo viés de acarada tov, é inconcebível que a pessoa que a pessoa fizesse a verota especialmente naquela época. Não estou querendo proteger a gente que a gente pode fazer a verota, mas especialmente naquela época. Agora acompanhem comigo um passo adiante e olhem que maravilhoso. Muito dessa midá, meus queridos, depende de qual é a nossa nota de corte. A cara da tov, gratidão, tá? Depende da nossa nota de corte. O que eu quero dizer com isso? Cada vestibular tem uma nota de corte que daqui para cá entra e daqui para baixo não entra. Talvez nas faculdades americanas o exemplo fica até mais preciso. Eu lembro quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos, a gente faz uma prova única e conforme a nota que você tira na prova, você pode aplicar para muitas faculdades, mas cada uma com a mesma prova, uma precisa de X pontos, a outra de mais, a outra de menos e conforme os pontos que eu faço, que você faz, que a pessoa que faz a prova tira naquela prova, ele pode se inscrever para a faculdade XYZ. É a mesma prova. A prova é única, mas a nota de corte muda conforme a universidade. O que acontece é o seguinte, a nota de corte que a gente tem nas nossas vidas no nosso vestibular diário faz toda a diferença. Estar satisfeito, escutem bem, estar satisfeito com o que a gente tem, meus queridos, cada um de nós é um teste. E a chama espera, como Einstein falou, em 1942, é a mesma pergunta, só que eu espero uma resposta mais sofisticada agora. Então, estar satisfeito com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa parnaçá, depende de qual é a nossa expectativa, qual é a nossa nota de corte. Ou seja, o seguinte, se para que eu esteja feliz, satisfeito, financeiramente, a pessoa tem que sempre ter ambição, sempre. sem isso, a pessoa não sai da cama. Tem que crescer, tem que se desenvolver. A pessoa pensa em crescer em coisas maiores do que só dinheiro. Mas, também, em tudo, a pessoa precisa crescer e tem que ter ambição. Voltando, a expectativa define para a gente como a gente vai se sentir. Uma pessoa que está esperando um pedaço de pizza, entregam para ele dois, ele vai sair muito feliz. Satisfeito, por quê? Porque eu pensei que só ia ter um pedaço para mim, eu cheguei atrasado na festa e quando tem dois, eu fico maravilhado. Uau, muito obrigado que você me guardou dois pedaços, mesmo que eu cheguei atrasado e mesmo que a pizza deveria ter terminado. Agora, aquele outro indivíduo que chega no começo da festa, ele pode comer quantos pedaços ele quiser. Dois pedaços é cheap, é pouco. Dois pedaços não vai me trazer satisfação. Porque eu já sabia que na festa eu posso comer dois pedaços. Tudo na vida, em relação à satisfação da pessoa, é uma questão de expectativa, de qual a minha nota de corte para daí para cima ficar satisfeito e daí para baixo não ficar satisfeito. Quando eu fico feliz financeiramente? Quando eu fico feliz com o meu cônjuge? Quando eu fico feliz com a nota dos meus filhos? Quando eu fico feliz comigo mesmo? Quando eu fico feliz com a Shem? Depende quanto eu espero dele ou dela e menos do que isso não vai me deixar feliz. E mais do que isso daí para frente vai me deixar feliz ou muito, muito, muito feliz. Pode ser com crianças isso. Isso é muito forte, é muito interessante. Se a gente pega uma criança, por exemplo, e a gente espera que ele faça tal coisa de ginástica, ou tal coisa da nota da prova, ou tal coisa de comportamento, tudo que for daqui para baixo ficou muito aquém. Deixou a desejar. E quando deixa a desejar a nossa expressão é o quê? Meio azedo, meio limonada. Quando supera as nossas expectativas é o uau. Pelo menos deveria ser. E provavelmente é. Então olha que interessante. Tudo depende de qual é a nossa expectativa. Eu estava esperando um bônus da empresa. Estava esperando 6%, 12%. O número que for. Se eu espero 6 e o bônus é 7 ou 8, eu falo Yes, baby. Muito mais do que eu esperava. Se eu já espero 12 e eu ganho 7, eu estou infeliz. Se na vida a gente anda com expectativas altas, não ambição. Ambição tem que ser alta. Mas expectativas altas de que a Shem deve para a gente. A Kadosh Baruch Hu me deve saúde, mais saúde, mais dinheiro, mais prestígio da comunidade, mais respeito da minha esposa, mais respeito do meu marido, um filho igual de não sei quem. Então, de verdade, se eu quero, se minha nota de corte é 999 sobre mil, talvez eu estou pronto para entrar em Harvard, mas poucas pessoas entram lá. e talvez se eu não sou uma daquelas pessoas em muitos quesitos e nem todo mundo em todos os quesitos vai ser top em tudo, então eu estou me autocondenando a não ser grato a Kadosh Baruch Hu e também ser infeliz. Pessoal, olha que interessante, estar satisfeito com a vida ou não é uma questão de qual é a nossa nota de corte. Contam que tinha uma vez uma mãe, ela estava brincando, olhando as crianças na praia, brincando com as crianças, duas crianças, de repente vem uma onda e um pouco mais forte, ela segura uma criança no colo, outra não conseguiu pegar, outra criança é levada com a onda. A mãe fica desesperada, a mãe olha para cima e fala, por favor, Deus, traz minha criança de volta. Deus, por favor, um dos meus filhos foi embora. Segundos depois, a onda volta de novo e a criança está lá. E a criança nem percebeu que passou por um susto. A mãe sim, a criança não. De repente, a mãe olha para os céus e fala, Deus, um minuto, mas cadê o boné que estava na cabeça dessa criança? a gente escolhe e a gente faz isso dia a dia. Obrigado que eu ganhei de volta ou, peraí, quando foi, foi com o boné. Cadê o boné que estava na cabeça dele? tem uma passagem dificílima no Sefer Torá, muito difícil. Se a gente lê de verdade, é difícil. Eu gosto de ler de verdade. A gente pode não saber a resposta, mas a gente tem que ler de verdade como a Shem conta para a gente. Olhem que legal. Está escrito na Torá o seguinte, Parashat Vayetzer Pereklamet Pasuk Havgimel 30, 23 Leá, Rachel, Rachel teve um filho, o nome dele era Yosef. Agora, por quê? Está escrito Asaf Elohim et Herpati. E aí nasceu Yosef, de Rachel. Asaf Elohim et Herpati. Tradução, que a Shem agora tirou minha vergonha. A Shem cobriu minha vergonha. Então, Rachel, quando teve o filho Yosef, chamou-lhe de Yosef porque Asaf Elohim et Herpati, que a Shem cobriu minha vergonha. O Rashi fala para a gente por que ele cobriu a vergonha dela. Resposta óbvia, e Rashi traz isso à tradução, porque ela até agora então não tinha filho. E agora que ela teve um filho, ela falou, até agora só Leá teve filhos. Eu não tive nenhum filho com Yacov. Agora também tive um filho, estou menos envergonhado. porque eu também sou mãe. Tenho o privilégio de ser mãe. Porém, Rashi traz uma segunda explicação de por que a Shem agora cobriu a vergonha de Rachel. Diz Rashi o seguinte, eu vou ler para vocês, é muito difícil, mas eu vou ler. todo o tempo que uma mulher não tem filhos, como a gente completaria o Rashi? Quando ela não tem filhos é o quê? Ela fica triste, ela olha para as amigas que têm filhos, daí por diante, deve ser uma dor muito, muito difícil lá lendo. Mas Rashi não fala isso. Rashi fala o seguinte, releio de novo. todo o tempo que a mulher não tem filhos, em nome do Midrash, ela não tem em quem colocar culpa. só que tem um filho ou uma filha, tanto faz. Ele pode falar o quê? Por exemplo, quem quebrou o prato? A mãe fala, não fui eu, foi meu filho. Quem comeu a bolacha? O marido pergunta, não fui eu, foi o bebê. Sujou a parede. Então ela pode sempre encobrir. Então vamos voltar de novo. Por que Rachel chamou o filho dela assim, Joseph, porque está escrito o quê? Asaf, Joseph, Asaf, ele encobriu minha vergonha. Primeira explicação de Rashi, que agora a bolacha tem um filho. A segunda explicação de Rashi, é sobre ela que eu queria mergulhar um minutinho com vocês, é todo o tempo que a mulher tem um filho, ela pode falar, olha, não é minha culpa, porque você gastou tanto. Não, foi ir para uma farmácia comprar fralda para ele, não sei o que lá, e aí roupa, etc e tal. Então sempre dá para jogar a culpa no bebê. O bebê não sabe falar, então melhor ainda, ele não pode falar que não foi ele, não foi ela. Assim que diz Rashi, mas é muito difícil entender isso, difícil falar que uma das imaó estava querendo falar isso, que o ponto de um bebê para encobrir os erros dela. Rashi dificílimo. Óbvio que o Rashi traz o Midrash, não é ele que falou, mas ainda assim é dificílimo. O que o Rashi trouxe, ele achou importante contar isso para a gente. eles até contam, entre parênteses, que tinha uma esposa que estava lavando louça e aí estava lavando as louças e quebrou um prato, quebrou dois, quebrou três, o marido foi ver o set de pratos, ele viu lá que na cozinha, em vez de ter doze pratos, tinha agora seis. Foi para a mulher, você está lavando roupa aí, faz o quê? Lavando louça, lavando louça. faz um mês, metade do jogo foi para o lixo, daqui para frente eu vou lavar. Eu vou lavar uma semana e vou te mostrar que eu não quebro nenhum prato, pronto. Assim falou o marido. Aí de repente o marido foi lá, lavou a louça, tranquilo. A esposa vai lá e conta que tem doze pratos depois de uma semana inteira, o marido não quebrou nenhum prato. A esposa falou, poxa vida, eu vou ser mais cuidadoso e também vou conseguir fazer isso. Ela começou a lavar o prato, o marido falou, tá bom, então você lava uma semana agora, vamos ver se você aprendeu a não quebrar prato. A mulher foi segurar a vergonha dela, que é o que a gente está falando agora, então ela foi lá, lavou louça e de repente um dos dias ela vai lá e quebra um prato. Ela fala, poxa, mas o meu marido não vai saber, não posso contar para ele que eu quebrei um prato e uma semana mais um prato e ele não quebrou nenhum. Ela corre na loja perto da casa dela e fala para o mocinho lá, fala, Habibi, vendedor, você tem um prato igual esse aqui para me vender? Aí o marido fala, o moço da loja fala, claro, claro, o moço da loja vai lá, pega um prato, dá para ela, ela paga, toda feliz, está indo voltar para casa para repor aquele prato e o marido não perceber. Aí o dono da loja fala para ela, olha, mas estranho, minha senhora, na última semana aqui veio um senhor com o mesmo sobrenome que a senhora aqui e comprou uma dúzia desses pratos. Ou seja, o marido também havia quebrado o prato, só que ela não percebeu porque ele foi na loja e foi mais rápido do que ela. Mas olhem que interessante, meus queridos, aqui o que acontece é o seguinte, Rahel estava falando, olha, Shem, você me deu um filho e agora eu posso ter em quem colocar a culpa? Quem pintou a parede de ketchup e não fui eu, foi a criança? Para com isso, é isso que a Torá veio contar para a gente? Acho muito difícil. Rav Pam conta para a gente algo espetacular. Diz ele o seguinte, óbvio que ela queria ter mais um filho, mas o que a Torá veio ensinar para a gente quando Rahel teve mais um filho? Diz a Torá para a gente o seguinte, ela apreciou tudo que tinha num filho. Agora eu já não sou uma mulher que não tem filhos, eu tenho filhos, eu posso ir para a escola, posso voltar da escola, vai ter festa de aniversário, eu vou participar, é outra vida. Mas Rahel falou o seguinte, mesmo coisas muito menores, como por exemplo, se caiu ketchup na parede, eu agora estou mais tranquila. Não que foi isso que o filho trouxe para ela. Óbvio que ter um filho é outra vida, é ir de pessoa para virar mãe, é outro título, é outra dimensão. Mas, o que a Torá veio contar para a gente, mesmo uma coisa tão pequena quanto poder falar que não fui eu, que também é um benefício. Se ela vai usar isso todo dia uma vez ou nunca usar, escolha dela. Mas, de novo, o fato de poder usar esse benefício, eu também preciso falar para a Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Porque coisas grandes, é difícil não falar muito obrigado. É difícil não falar muito obrigado. Sempre tem, talvez, quem não consegue agradecer, mas é muito difícil. A pessoa ganhou na mega cena. Não sei se é bom ganhar ou não ganhar. Tem gente que fala que não é bom porque a pessoa ganha, depois se comporta mal com as outras pessoas, acaba perdendo os amigos e perde o dinheiro também. Mas, é um teste, mas independente aí, boa sorte para todos, mas independente, meus queridos, é o seguinte. Coisas grandes, é fácil olhar para cima e falar Hashem, merci beaucoup. Thanks a lot. Toda rabah. Muchas gracias. Porém, Rahel foi gigantemente gigante, por isso que ela era uma das imaot. Ele falou, vou agradecer mesmo coisas pequenas. Asaf Elohim et Hripati. Mesmo uma coisa pequena de poder, olha, agora eu fico mais tranquila que eu estou gastando dinheiro, não estou gastando só para mim, estou gastando para o bebê. É mais leve para mim. Mesmo coisas pequenas que a gente talvez nunca tenha pensado nisso, Rahel falou, é por isso que eu vou chamar meu filho assim, porque eu quero lembrar para agradecer mesmo de coisas pequenas. E agora, coloquem o babador. Qual é o nome do maior personagem do Sefer Torá? Sem desmerecer, obviamente, em um dos outros. O maior navi que já teve, óbvio que quem é? Izi, Moshe Rabbeinu. Simples, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era o homem, o gigante do Sefer Torá, meus queridos. Qual o nome dele? Moshe, Moses, Moisés, o que você quiser. Agora, olha o interessante, o nome Moshe, da onde vem, todo mundo sabe, ele é chamado de Moshe, que Minhamayim Meshitiu. A Shem diz para a gente na Torá Qudoshá, porque ele foi tirado das águas. Moshe, que Minhamayim Meshitiu, Moshe, Meshitiu, o mesmo verbo, ser removido. Pelo menos, a gente já sabe agora de onde vem o nome Moshe. Não é um nome aleatório, como uma junção de sílabas. Moshe, Meshitiu, foi tirado do Nilo, salvo do Nilo. Agora, a pergunta é, que nossos sábios fazem para a gente, é que a palavra Moshe está no presente. E ele foi salvo da água. Então, o nome dele deveria ter sido Masoi. Em vez de ter um monte de Moisés na rua, o monte de Moichiles na rua, deveria ter um monte de Masoi, porque salvo, no passado, é Masui, Masoi, não Moshe, Moshe present tense, é presente. Então, como ele é chamado de Moshe? Ele foi tirado da água. Então, ele deveria ser, não o salvador, o que foi salvo da água. Lição brilhante. Torá vem contar para a gente, e Mocharabeno sabia que ele foi salvo da água. Mas ele falou, eu não quero esquecer disso nunca mais. E Bátea, que salvou ele, falou, eu quero que você lembre para sempre, que você não foi salvo da água. Você é cada dia salvo da água. E se você se sente que a cada dia você é salvo da água, você vai se comportar diferente. Porque se uma vez você foi salvo, e that's it, faz o percat, coloca uns petifúrios na mesa e acabou. Agora, se seu nome for Moshe, e a cada dia você lembrar que você está sendo salvo, quer dizer, o foi salvo tem que ser colocado hoje na prática, cuida de usar a sua vida direito, porque você foi salvo. Não é que você foi salvo de um acidente de avião e fiz uma festa e acabou. Cada dia que você for fazer alguma coisa na vida, lembra? A Shem te poupou e te deixou aqui. Para quê? Pessoal, será que talvez, fiquei pensando, não sei, não foi isso que jogou Mocharabeno cada vez mais para cima até que ele se transformou e que ele se transformou? Porque cada vez que ele se olhava no espelho, alguém perguntava, what's your name? Qual é seu nome? Ele aparecia a ficha no médico. Qual é seu nome? Passaporte, qual é seu nome? Prova na escola, qual é seu nome? Ele não falava, eu fui salvo. Salvador. Habibi, Salvador do quê? Não Salvador, não Recife, Salvador, Bahia, não é onde que está falando. Salvador quer dizer, ser salvo. Salvador do quê? Mocharabeno falou, olha aí, eu preciso me transformar em um Salvador. Para sempre, o nome dele ficou Mochar no presente, no ano passado. Sabe que a gente escolhe qual que é a nossa nota de corte? Estava preparando o churro, eu sempre demoro, não horas, mas dias para preparar o churro, às vezes eu saio, andar, vou para a sinagoga, volto, estudo, fazer minhas atividades, eu fico cozinhando a ideia na minha cabeça. Um dos dias que eu estava preparando o churro, dentro dos dias que eu parei para preparar, eu fui para a sinagoga e eu acabei indo de carro, porque eu imaginei que ia chover, eu gosto de ir a pé, mas eu acabei indo de carro. Então, aqui em Genópolis, para a situação não é muito fácil, falei, olha, eu não vou tentar colocar bola 8 na caçapa, é muito difícil. Eu estava, eu estacionar, virei a esquerda, em vez de virar a direita, eu falei, eu vou estacionar um pouquinho mais para baixo. E, de repente, eu acho uma vaga maravilhosa, eu vou falar para vocês, talvez, não deu um minuto de caminhada da vaga até a sinagoga. Só que tive uma surpresa. Quando eu cheguei na sinagoga, meus queridos, prestem atenção, tinha uma vaga na porta da sinagoga. E eu falei para mim mesmo, uau, eu podia ter parado na porta da sinagoga, eu acabei parando um minuto de distância. Depois eu me toquei e falei, uau, você está preparando o Shudya Karatatov? E é isso que você pensa? Aquela vaga a um minuto também nunca tem lá. A outra vaga na porta da sinagoga, pior ainda. Mas será que não é um teste de Hashem para ver, uau, qual é sua, caraguila, nota de corte? Se minha nota de corte for que normalmente não tem vaga e um minuto da sinagoga já é maravilhoso, eu já vou estar muito feliz que eu consegui estacionar de primeira e não fiquei dando volta no quarteirão. Se minha nota de corte é sempre ver como dá para subir um pouco mais, se eu achar outra vaga na frente da sinagoga onde eu estiver indo, eu vou falar, pena que eu não estacionei lá na frente. Tudo na vida é uma questão de percepção em relação à nota de corte para a satisfação e a Karatatov que é o que a gente está falando hoje. Um aluno do Rav Elias Vei um dos gigantes que morou nos Estados Unidos no mundo da Torá na geração passada meia geração passada nenhuma geração ele finalmente teve um filho escutem só a história finalmente teve um filho e o filho nasceu prematuro depois de ter o filho e o filho ficou prematuro o filho acabou ficando na unidade intensiva do hospital por alguns dias semanas meses e óbvio que óbvio não e Baruch Hashem óbvio não Baruch Hashem o filho saiu saudável sem nenhuma sequela e a vida foi para frente. Esse aluno Rav Elias Vei chega para ele e faz a seguinte questão Rav, como eu posso agradecer as enfermeiras o pessoal do hospital que foi muito gentil comigo cuidou de mim toda a minha esposa do bebê óbvio todo o tempo que a gente estava lá não é fácil não é só o bebê a gente às vezes dá um sorriso para a gente dá um apoio é cansativo vai e volta vai e volta a gente nunca sabe como a história vai terminar sempre esperando o melhor Bezat Hashem mas a gente queria agradecer o pessoal o Steph as enfermeiras todo mundo que é bom dar bolo chocolate que a gente dá para eles flores Rav Elias Vei falou nem bolo nem chocolate nem flores eles falam a gente não vai dar nada e cadê o Akaratatov? que é tema do Shur de hoje Rav Elias Vei vou contar para vocês uma passagem na Torá e os gigantes aprendem tudo da Torá porque a Torá é o DNA do mundo é o cérebro de Akadosh Barucho Rav Elias Vei é o seguinte no Egito a gente sabe que o povo em um certo momento o faró falou manda todos os bebês para o Nilo ou o bebê que nascer Shifra e Poah o que vão fazer? matar eles logo que nascerem de repente algo muito interessante Shifra e Poah não mataram os bebês para ajudar o povo e o Di essas duas parteiras ou líderes de duas parteiras de acordo com os comentaristas cuidaram do povo e não mataram colocaram a vida em risco desobedecendo o faraó para ajudar o povo e o Di qual foi o presente que a Shem deu para elas porque elas têm ajudado os bebês não terem matado eles diz a Torá que o Doshá Vaitav Elohim Lamialdot a Shem ajudou deu um presente para essas parteiras Vaiyarev a Amvayat Sumumiod e o povo cresceu e cresceu e cresceu qual que é o prêmio? perguntou a Velhas Vei o povo cresceu e esse é o prêmio elas não ganharam talvez um carro novo um conversível uma viagem para a Suíça de primeira classe com tudo pago ou alguma Segulala para a Nassá e se na Velhas Vei o maior presente que elas ganharam foi que o povo cresceu 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 e elas viram o povo crescendo Vaitav Elohim Lamialdot a Shem ajudou as parteiras deu um brinde para elas um bônus por elas ter colocado a vida delas na linha para ajudar o povo e o de Vaiyareva o povo se multiplicou e cresceu muito você vai ver as feias o que você faz com seu filho cada aniversário que ele tiver cada ano que ele fizer aniversário vai na maternidade leva seu filho e fala para as enfermeiras que lá estiverem fala olha esse é o bebê que vocês salvaram um ano de idade dois anos de idade três anos de idade dez anos de idade mostra o que eles salvaram muito mais do que uma caixa de chocolate muito mais que um bolo por mais chique que for Vaitav Elohim Lamialdot como a Shem ajudou as parteiras olha que bomba isso é o que o Passuco fala o povo cresceu e eles começaram a se crescer crescer se tornaram se avelhas vem leva eles vai lá a cara está tol quando a gente quer agradecer alguém mostra o que de fato eles fizeram pela gente fala olha se não fosse você hoje eu não estaria aqui ah mas é é nada é nada não tem orgulho aqui pessoal é difícil mas se alguém ajudou a gente a gente precisa agradecer faz bem para quem óbvio para quem merece porque ajudou a gente mas para nós porque a coisa mais gostosa no mundo é reconhecer o que os outros fazem para a gente quem reconhece o que os outros fazem para a gente reconhece o que a Kaduj Baruch Hu faz para a gente quem não reconhece porque a nota de corte dele ou dela está tão alta que nada me satisfaz condenando a pessoa se autocondenando a ser infeliz e se isso não bastasse um dos mestres racídicos foi algo muito interessante se a gente for olhar para Bereshit para Achat Bereshit a gente sabe que a lua e a estrela começaram a teve um impasse lá o céu o sol desculpa o sol e a lua tiveram um impasse e a Kaduj Baruch Hu acabou diminuindo a lua a lua ficou pequenininha e o sol é dezenas de vezes maior do que a lua agora Hashem percebeu diz o Midrash que a lua ficou muito chateada porque ela foi tão diminuída assim então diz o Midrash que Hashem deu estrelas para a lua e a pergunta que uma vez questionou esse Rebbe Rab Yitzhak Mivorka falou qual que é o consolo a lua ficou pequena ela era do tamanho do sol ela ficou pequena qual o consolo Hashem deu estrelas para elas o que muda o que as estrelas vão fazer para a lua para consolar ela disse a Vitzhak Mivorka o seguinte quando a lua vê as estrelas ela se consola porque tem o sol que é gigante eu sou a lua mas tem estrelas que são menores do que eu eu preciso saber agradecer também e fica para a gente pessoal a gente tem aspirações e tem que ter sempre ambições tem que ter mesmo que Hashem deu para todos nós mas quando a gente reclama de alguém que está fazendo bagunça em casa lembra das estrelas se a gente é lua tem gente que não tem criança para fazer bagunça em casa ou porque já teve e agora já não mora mais lá ou porque nunca teve o privilégio de ter quando a gente escuta uma ambulância passando na rua será que a gente não precisa falar óbvio não tomara que não seja não já está na ambulância tomara que Hashem ajude o enfermo mas também fala uau Hashem Baruch Hashem que não sou eu agradecer Hashem o que a gente aprende quando a gente abre o jornal e vê que tem guerra em algum lugar pelo menos algum dia outro fazer tefilar pelas pessoas mas pelo menos falar Baruch Hashem que eu estou na paz apreciar porque não é só quando a nota está 10,1 sobre 10 que eu vou agradecer qual que é a nossa nota de corte a lua ganhou as estrelas porque Hashem falou olha aprende que tem estrelas você virou lua do tamanho da lua você era sol virou lua mas ainda assim tem estrelas que são muito menores do que você a gente escolhe quando apreciar e quando não tem pessoas que tem a mesma coisa que A e B tem situações muito parecidas financeiras e A está sempre reclamando e B está sempre sorridente e pode ser dinheiro pode ser saúde pode ser filhos a sintonia é nossa Rava Vigdor Miller falava muito sobre essa amidade a Karatatov dentre outras que ele sempre falava ele conta que tudo que a gente tem não é um given na vida não é nada garantido e eu pensei talvez seja essa uma das razões pode ser porque uma das Brajot da Midah que a gente fala todos os dias é Shomé Atifilá e lá a gente sabe que antes da Brajá de Baruch Atashem Shomé Atifilá a gente Hashem quer que a gente faça pedidos pra ele em português inglês hebraico seja sincero pede o que você quer Hashem fala eu quero te escutar mas em seguida da Brajá de Shomé Atifilá meus queridos que Brajá que tem Modim que é Modim Merci beaucoup sim pode pedir pode pedir mas lembra que tem um Modim depois Modim é o que muito obrigado às vezes a gente pergunta pra alguém como vai que ele responde Brajá é aquele Brajá tipo pior não pode ficar Brajá é fala Baruch Hashem abre a boca Yahoo se pudesse estar melhor estaria se não está porque está maravilhoso porque Hashem fez isso custom made não se preocupa com Ainara quem agradece Hashem Hashem protege a gente tem presentes meus queridos terminando que gerações nunca tiveram a gente tem uma sinagoga a gente pode ir algumas Yeshivot quem quiser andar na rua de equipar hoje em dia pode quem quiser construir uma suca ele pode quem quiser ir num shiur ele pode antigamente as pessoas sempre faziam o que? tinham que se esconder para fazer um Brit Milagy fazer um bunker senão os comunistas matavam ele na Rússia e assim por diante em vez de reclamar do restaurante Kaxer óbvio que se você puder ajudar e abrir mais um e for legal claro que sim mas em vez de reclamar do que já tem o que a gente pode fazer? saber agradecer pelo que a gente já tem porque quem reclama nunca vai ficar satisfeito quanto gostoso é a pessoa ao poder agradecer apreciar quanto gostoso dá para alguém que aprecia a gente tem vontade de dar mais para Kadosh Baruch Hu é exatamente a mesma coisa vou terminar com uma história veio uma vez história verdadeira um senhor para Rav Shlomo Zalman Auerbach esse senhor foi o sponsor e era o sponsor o patrocinador de um colel por muitos anos o colel muito conceituado só que esse senhor veio e falou para Rav Shlomo Zalman Auerbach a situação financeira é diferente hoje do que ela foi nos últimos N anos e eu com a preocupação de mensalmente sustentar o colel estou ficando doente eu fui no médico e o médico me falou para mim me cuidar e fechar o colel porque com esse estresse eu vou acabar três pontinhos o senhor concorda com o doutor Rav Shlomo Zalman falou para ele claro eu concordo com ele fica nervoso estressado perigosíssimo mas eu tenho um approach diferente do que o senhor doutor disse de fechar o colégio pessoal escutem só e com isso a gente termina vou contar um segredo de Rav Shlomo Zalman para você mas não só para o seu caso peculiar dizendo para aquele senhor que era o patrocinador do colel para qualquer pessoa que tiver qualquer dificuldade na vida pega um pequeno caderninho bloco de anotações pequeno é isso mesmo pega um pequeno bloco de anotações escreve cada dia as coisas boas que aconteceram com você por exemplo hoje passei o semana semáforo 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 não fechou em cima de mim às vezes a pessoa da frente está no celular não percebe na hora que ele anda de trás que sou eu ficando com o semáforo vermelho fui comprar leite não tinha de repente quando estava saindo chegou o leite agradece anota duas três coisas três coisas por dia se você fizer isso foi as palavras que o Muzal não falou para ele em pouco tempo você vai ver milagres salvações de Hashem para os seus problemas e todos seus problemas irão embora esse senhor começou a escrever estava indo dormir no meio da noite perdeu a chupeta do bebê de repente eu tropecei lá no lugar ajusta a chupeta coloquei na boca dele anotou na broxura meu filho chegou em casa o boletim dele estava bom ótimo bom já é muito bom estava bom anotou na broxura tinha um cliente que estava me devendo faz uma semana fiquei com medo que ele não ia me pagar ele me pagou hoje escreveu três pontos na broxura e antes do Mudim antes de fazer a brachada o Mudim da Midah para olha o papel lê o papel aquelas duas três coisas que aconteceram naquele dia e depois faz o Mudim eu garanto para você não só você qualquer pessoa que fizer isso que ele vai ver eixuot salvações na vida dele e meus queridos com isso a gente termina o Colel está aberto até hoje e aquele senhor é o patrocinador do Colel tudo se deve a dica do mestre e um bloco de papel porque quem tem a Karatatov tem tudo quem tem a Karatatov é gostoso dar para ele a Shem falou se você está notando tudo que eu estou te dando eu quero te dar mais porque a coisa mais gostosa do mundo é dar para alguém e essa pessoa fala muito obrigado ela aprecia a coisa mais chata que existe no mundo talvez ela é uma pessoa não grata e a coisa mais gostosa para a gente e para a Shem é pessoas gratas que Bezerra da Shem a gente possa apreciar o que a Shem dá para a gente e que cada vez a gente tenha mais coisas para escrever na nossa bruxura aqui diária e olha para esse papel 10 segundos antes do modem isso muda vidas e se mudou a vida daquele senhor certeza vai mudar nossa vida ainda mais para o melhor muito boa noite a todos semana maravilhosa cheia de gratidão tchau tchau